A poesia era muito bonita. É que eu dou uma pilha. Tá tudo bem. Um dia isso passa, e a vida volta ao normal. Nunca mais. Nunca mais como antes. Pode contemorar, João Matos. Sua liberdade tá próxima. Que papo é esse? Já marcaram o teu voo. Você decola daqui três dias. Tá tudo aí, ó. Plano de voo, datas, horários. Vem aí. Tá completo, cara. Junta com o que você já tem, que tudo vai fazer sentido. Vai ficar muito claro. Pode ser. Pode ser. Mas o local? O local ainda é segredo, nem eu sei. Só vão te abrir na hora. É um voo suicida? É tudo que eu posso fazer, Angela. Daqui a três dias eu não dou mais. Três dias mesmo, cara. Aí acaba teu pesadelo. Três dias, Angela. Três dias. E eu me livro do Juca Pirella. Уe? Uh, eu me lembro do Juca Pirella. Eu me lembro do Juca Pirella. É tudo que ele fez isso aí? É tudo isso aí? Eu acho que isso aí é o que eu preciso fazer. Homem do Juca Pirella, né? Ah, enfim! Você me lembrou do Juca Pirella? Que me lembrou do Juca Pirella? Eu até te lembrar que eu te lembrar. Eu te lembro, mano, tu ele vai pegar tudo! Sou da polícia. É você. Tudo bem? Está aqui meu documento. Você está vestido igual ao Juca Pirano. Por quê? Estou. Porque o Juca é meu ídolo. Eu gosto do Juca. Ele sempre fala a verdade. Só isso? Estou limpo? Só isso. Está limpo. Pode ir. Pensou que era o Juca, não é? A gente pensa. Três dias, Tomás. Só três dias. E eu me livro dessa droga. Para sempre. É. Você é muito otimista, João. Vai ser só a primeira viagem. Não, Angela. Vai ser a última. Tomás, liga para o Marina. Ela tem que saber que o voo foi marcado. Não, nem pensar, João. Tomás, por favor. A gente se ajuda tanto, cara. Me quebra essa. Não posso. Tomás, por favor. Não te peço mais nada. Estou me arriscando, hein? Eu livro tua cara. Não sei como mais livro. Eu livro. Tá, tudo bem. Alô, Marina? É a Tomás. Algum problema, Tomás? Não, uma novidade. O que houve? Mudaram os planos? Não, o voo do João já foi marcado. Ele decola daqui a três dias. Daqui a três dias? E eu vou com ele? Eu vou poder ir com o João nesse avião? Não, Marina. Você não vai poder ir junto. Eu vou poder ir com o João nesse avião. Eu vou poder ir com o João nesse avião. Eu vou poder ir com o João nesse avião. Eu vou poder ir com o João nesse avião. Eu vou poder ir com o João nesse avião. Eu vou poder ir com o João nesse avião. Eu vou poder ir com o João nesse avião. Eu vou poder ir com o João nesse avião. Eu vou poder ir com o João nesse avião.